Bom dia, tudo bem? Estamos em Balmeário Camburu Na Paralela da BR Marginal Leste Vamos atravessar aqui Vamos passar por aqui Vamos fazer um passeio Nessa área aqui De fora do município de Balmeário Camburu Santa Catarina Hoje é sábado Dia 11 de setembro De 2021 Aqui nós estamos passando Aqui a rua 3100 agora Vamos seguir essa paralela da BR Pra ver esse visual Pra conhecer um pouquinho diferente Numa área diferente de Balmeário Aqui é mão dupla Mão dupla 9 e meia da manhã agora Sábado Ali no lado esquerdo tem uma entrada pra BR Tá vendo? BR 101, sentido norte Ali tem um viaduto Que vai lá pra O município de Camburu Aqui à esquerda Mas nós vamos seguir a paralela Aqui Tá aberto Tá aberto Tá aberto O pedaço tem que esperar Porque tá aberto a sinaleira E a BR 101 ali no lado esquerdo Sentido ali é norte Aqui agora nós vamos entrar na avenida do estado Agora aqui tem que fazer isso aqui Pra seguir a paralela da BR Tem que manter a esquerda Aqui nós vamos passar ali A praça da bandeira Olha quanta bandeira bonita ali É assim que o mundo devia viver Unido assim Um vendendo uma coisa pro outro Todo mundo se viver assim Feliz Fazendo um negócio Sem briga Se tu tem uma coisa a mais Venda pro outro E você compra o que o outro tem a mais Aqui tem um radar 50 por hora Aqui agora eu vou manter a esquerda Porque eu tô seguindo a paralela da BR Mas aqui tu vê onde a gente tem que vir Pra continuar Eu vou entrar aqui A rua São Paulo Esse é o sentido que você tem Seguindo a paralela da BR Tá vendo Tudo indica que nós estamos no bairro do estado Por que estado? Todas as ruas tem o nome de um estado do Brasil Olha o Amapá aqui Bairro dos estados Aqui é a rodoviária A rodoviária aqui de Balmeária Aqui nessa rua Aqui nesse bairro Aqui agora na frente A rua ela é dupla Tá vendo? Vai e vem Aqui é a rua São Paulo Aqui Rua Lagoas Rua Amazonas Rua Bahia Toda essa lateral Olha a direita Olha que rua Aqui é Rua Ceará Aqui é a rua Ceará Rua Goiás Nossa Lá Goiás Um abraço Guanabara Rua Guanabara Rua Rio Grande do Sul Entendeste? Então por isso que é o Bairro do estado Olha Agora que nós pegamos a paralela da BR Saímos da rua São Paulo Pegamos a paralela Chama-se Marginal Leste Viu como funciona? Balmeária e Camboriú Ali na frente nós vamos Nós vamos entrar na Vamos atravessar a Avenida das Flores E pra frente a gente vai pra Curitiba Joinville, né? Que daí é a parte norte A direita aqui a gente vai lá pra Lá pra rodoviária Aqui a direita aqui Tá vendo? Aqui ó Você segue a paralela da Avenida das Flores E o lado esquerdo tem aquele viaduto ali Que você vai pro município de Camboriú Né? Lá pra dentro Aqui tá nós fazendo o seguinte Então vamos fazer o seguinte Eu vou Eu vou seguir aqui ó A paralela da Avenida das Flores Só pra vocês verem o ambiente Tá? Aqui ó Avenida das Flores Vamos seguir essa aqui ó A lateral aqui ó Só ficou a frente nossa aí ó Quer ver? Alongar um pouquinho o vídeo aí ó Mostrando esse cantinho de Balmeária e Camboriú Vamos fora ali Tem um fórum ali ó Guarda Vamos seguir aqui ó Lá no lado esquerdo se vê o Cristo Luz lá ó Sinal tá aberto Vamos embora Vamos seguir Tem uns terrenos bonitos aqui nessa região ainda Não pode entrar à esquerda À direita Ali a placa diz ó Hospital Terminal rodoviário Né? Avenida do Estado E centro Tá vendo? Tem uma placa Tem uma placa O cara de trás Ó Aqui na frente é o shopping Shopping Camboriú Camboriú? É Balmeária Camboriú Então aqui vou Seguir em frente Vou pegar à esquerda aqui ó Vamos ver o que diz aqui ó Daí eu vou lá pra Avenida do Estado Ó E o centro Ó Ó Nós entramos na rua Santa Catarina Olha a rodoviária aqui na frente Olha ali ó Olha ali ó Vendo? A rodoviária De Balmeária e Camboriú E aqui no lado esquerdo Então o shopping Balmeária e o shopping Ok? Ali na frente eu escolho O lado direito Eu vou pra Avenida do Estado Aí eu vou pra Quarta Avenida Né? Vou lá pro Centrão De Balmeária E a esquerda Vou manter a esquerda aqui Que eu vou pegar a Avenida das Flores Né? Vou manter a esquerda aqui ó A placa diz lá Tá vendo? A esquerda Pra BR-101 E pro município de Camboriú E pra frente é a Quarta Avenida Sinaleira abriu Nós vamos manter na esquerda ó Quem vai pra direita Vai pra Avenida do Estado Ali ó Nós vamos ó Esquerda ali Olha a vanha bonitona aí ó Aqui ali a direita ó É aonde que desce a Avenida Panorâmica Naquela sinaleira ali ó Tá vendo? Ali ó É a Panorâmica que desce Aí ela segue aqui ó Avenida das Flores ó Viste? Olha o terreno bonito aí no lado ó Podia ser um baita de um estacionamento né? E aqui no lado esquerdo você pode pegar também de novo ó Volta pra Avenida do Estado Pro Estado Pra Avenida de Santa Catalina Aqui é a esquerda ó Ok? Aonde que nós tava lá ó Pra rodoviária tá vendo? Mas nós vamos seguir aqui ó A direita Avenida das Flores Desculpa a minha opinião Mas devia ter mais flores então né? Pra dar o contraste pelo nome Tá vendo? Mas tem umas flores bonitinhas ali ó Aqui tem uma sinaleira Tem o corpo bombeiro ali ó A turma ali sempre em alerta Leia a Bíblia E ali na frente Lá na direita Lá é o fórum Onde que eu mostrei antes ó Eu vou manter na direita né? Porque o nosso objetivo é entrar ali na BR-101 Sentido do norte Cajonville Cidade de Joinville lá A poderosa cidade de Santa Catalina No norte de Santa Catalina Joinville Fórum Desembarcador Adão Bernades Tá vendo? Eu vou manter na direita aqui ó Quem vai pra Camburu Quer voltar lá pra Avenida do Estado Tudo ali ó Pega a esquerda ó Lá em cima é BR-101 Os motoqueiros tem vez ó Eles podem deixar a moto na frente ali ó Agora faz um sinalzinho Mantenha a direita ó Voltamos pra Marginal Leste Da BR-101 ó Vamos seguir É só uma referência aí de caminho tá Líder Nós tava lá na BR-101 Lá na Né No início da Interpraia Show Vamos lá A placa diz lá Brusque Barra Velha Joinville Lá tá vendo ó Itajaí 7 km Navegando 19 Balmeário De Pissaras 30 Tudo lá pra frente Esse lugar lindo lá Aqui diz 60 por hora Velocidade Aqui a marginal é dupla Só vai Só sobe Aqui já vou fazendo sinal ó Não mais que seja Vou fazendo sinalzinho Pra entrar na BR-101 Ok? Esse é um caminho Pronto Estamos na BR-101 Centinho do Norte É duplicada Paga pedágio Né? Paga pedágio Mas aqui vai pagar agora Só lá em Iaraquari Lá em cima Lá em cima Ok? Então É isso aí que eu queria Te mostrar pra ti Um abraço pra você Fui 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 Fui